A gente volta a falar agora sobre as saídas temporárias. Todo ano, cada vez que milhares de presos deixam as cadeias pelo país, nessa época, os brasileiros ficam receosos. O benefício divide opiniões porque muitos dos detentos não voltam para a cadeia, mas retornam para o mundo do crime. Para a gente falar melhor sobre o que pode ser feito, sobre esse cenário, vamos conversar com o advogado criminalista Leonardo Watterman, que está ao vivo com a gente a partir de agora, aqui no Jornal Jovem Pan. Doutor Leonardo, em primeiro lugar, obrigado por atender o nosso convite, por estar aqui com a gente. Boa noite, bem-vindo. Olá, Vitor. Boa noite. Feliz ano novo. Estendo os meus cumprimentos também a Dora e o Kobayashi, que estão na bancada. Estou aqui à disposição de vocês, com fé que esse ano as coisas vão melhorar um pouco. É a nossa torcida, assim que seja. Doutor, em relação à saída temporária, queria que o senhor, para começar a nossa conversa, se explicasse quais são as regras, que presos são esses que têm acesso a esse benefício. A gente estava diante de um caso de muita repercussão que a gente trouxe no começo do jornal de hoje, que foi a saída de chefões do tráfico do Rio de Janeiro da cadeia e que não voltaram. Como é que é esse regulamento para determinar quem é que sai, quem é que pode sair da cadeia nesse benefício? Tem algum tipo de crime que torne o detento não apto a receber, inapto a receber o benefício, por exemplo, traficante ou estuprador? Enfim, tem alguma modalidade de crime que impeça esse benefício? Queria que o senhor detalhasse tudo isso para a gente. Vamos lá. Até 2020, todos os presos que estavam no sistema carcerário e estavam já no regime semiaberto, tinham direito a esses benefícios. Com a chegada do pacote anticrime, isso ficou um pouquinho mais rigoroso. Os criminosos que cometeram crimes graves, crimes hediondos com resultado morte, perderam esse direito. Só que, apesar dessa rigidez do pacote anticrime, isso não retroage, não pode retroagir para prejudicar o detento. Então, a maioria dos detentos, como nós estamos em 2024, a grande maioria dos detentos do sistema carcerário que estão no regime semiaberto, eles continuam tendo o direito desse benefício independente do crime que praticaram. As regras são bastante simples. Detentos que estão no regime semiaberto, que cumpriram determinada parte da tua pena, então, não reincidentes, cumpriram um sexto da sua pena, reincidentes, cumpriram um quarto da tua pena e têm bom comportamento carcerário, podem fazer jus a esse benefício. O que é um absurdo num país como o Brasil. A regra, num país como o nosso, nós vivemos em constante guerra civil. Mata-se mais no Brasil do que mata-se na guerra de Israel com a Palestina. Mata-se mais no Brasil do que mata-se na Ucrânia com a Rússia. Só que as pessoas não se dão conta disso. Aqui no Brasil, eu, apesar de criminalista, então, muitos criminalistas vão me criticar por isso, mas, apesar de criminalista, eu entendo que aqui no Brasil, os praticantes de crimes graves, crimes com violência, não deveriam ter direito a esse benefício durante todo o período da pena. Só que aqui há uma inversão no intuito da prisão. A prisão, a meu ver, ela deveria seguir três pontos básicos. O primeiro ponto da prisão é afastar o criminoso da sociedade. O segundo ponto importante da prisão é mostrar para as outras pessoas que desejam cometer crimes que, se elas cometerem crimes, elas vão ser presas. E, dependendo dos crimes que elas cometerem, se esse crime for grave, como roubo, por exemplo, elas vão cumprir a pena durante todo o período. E, num terceiro momento, a ressocialização. Só que aqui, por uma questão ideológica, houve uma inversão. Se pensa primeiro nessa pseudo-ressocialização e não se pensa nessa cultura de demonstrar que a prisão tem que ser uma coisa rígida. E ressocialização, que aqui no Brasil, não acontece de forma nenhuma. Doutor, e aí o meio político, diante disso, está se mobilizando, né? Já há iniciativas para tentar reverter esse cenário, seja acabar com o benefício, seja mudar as regras da saidinha, mas os políticos já estão em cima desse assunto. Queria entender do senhor, doutor, qual o caminho para isso? Tem que ser um projeto de lei, uma mudança constitucional, até para a gente entender qual vai ser o grau de dificuldade, politicamente, para uma pauta, assim, avançar. E, na sua opinião, o que deveria ser feito? É a extinção completa do benefício? É alguma solução intermediária? Queria ouvi-lo. Você sabe que já existe, em tramitação no Congresso, se eu não me engano, inclusive de autoria do DERITE, que é o secretário de Segurança Pública, hoje, aqui do Estado de São Paulo, já existe um projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, aí teve algumas alterações, e ele, se eu não me engano, está na comissão do Senado, e aí ia ser votado em novembro, mas em razão das questões de pauta de final de ano do Congresso, acabou sendo adiado, e provavelmente vai ser votado quando acabar o recesso, se o Congresso voltar por completo. E aí, a tendência dessa votação é que esse benefício da saída temporária seja extinto. O que, ao meu ver, apesar de eu ter falado tudo isso, é um pouco radical. Nós temos que pensar que existem pessoas que cometeram realmente crimes, e que, em razão dos crimes que cometeram, merecem ter esse benefício de começar a conviver novamente com a sociedade, porque não cometeram crimes com violência, não cometeram crimes que chocaram a sociedade. Agora, eu repito, aos praticantes de crimes graves, e aí, crime grave, eu quero deixar aqui salientado, em especial o crime de roubo, que hoje é o que mais destrói todas as grandes cidades aqui no Brasil, esses não deveriam ter direito ao benefício, e deveriam aí ter que cumprir a pena de uma forma integral, sem, inclusive, a questão da progressão, porque, eu repito, os nossos presídios hoje, eles são máquinas, faculdades de especialização de criminosos. Criminosos entram amadores, e eles saem profissionais do crime. Aí, análise do doutor Leonardo Watterman, advogado criminalista, esteve ao vivo com a gente aqui no Jornal Jovem Pan, analisando esse debate sobre a saída temporária. Obrigado, doutor Leonardo, mais uma vez pela sua presença aqui. Uma boa noite, até uma próxima. Eu que agradeço você, Vitor, até uma próxima. Boa noite.